Música Pessoal, fiquei muito honrado de ter vindo aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação para dar os parabéns pelos 18 anos. Eu fiquei pensando, com 18 anos o jovem quer sair de casa. Então eu peço para o Sistema Santa Cecília de Comunicação não sair da Baixada, não ir para o Brasil, porque nós precisamos de uma televisão, de uma comunicação que se interesse pelos nossos problemas regionais. E isso Santa Cecília faz muito bem. Pessoal, parabéns pelos 18 anos.